Ah, esquece, tudo cria da Ivete, ta-ta-tará. Ivete Sangalo interrompeu o show ao ver uma cena inusitada na plateia. Vamos falar sobre isso. Tá todo mundo falando sobre isso, né? Ivete Sangalo estava em meio a mais um de seus shows no Morro de São Paulo, na Bahia, quando se deparou com um momento quente e íntimo entre um casal de fãs. Que momento será esse? Muito observadora e com o bom humor de sempre, né? A cantora fez questão de parar de cantar pra brincar com a situação. Você tá vendo essas cenas, né, gente? Vixe, ele tá pegando... Eu vi, viu? Pegou no... Disse Ivete ao expor a identidade do casal. O vídeo, é claro, rapidamente viralizou nas redes sociais. Eu tava até pensando, será que eu conto ou não conto a respeito desse vídeo? Mas todos os zigs de fofoca, todo mundo, até os mais sérios, comentaram sobre isso. Mas é porque acontece, né, gente? E o mais fantástico é a espontaneidade da Ivete. Ivete é Ivete por isso. Porque ela sabe se impor. Ela sabe ser simpática. Ela tem momento de falar sério. Ela também aborda situações delicadas. Mas ela é sempre muito doce, gentil e leve em situações, inclusive, dessa natureza. Menino, mas eu não tenho coragem de fazer o negócio... Eu não tenho coragem de fazer o negócio desse, não, mulher. Não é show na frente de todo mundo. Povo safadinho, né? Vala, meu Deus. Você já se deparou com alguma situação... Não, vou perguntar isso, não. Isso é muito íntimo, né? Mas você já foi a algum show do seu ídolo? Você gostaria de ir a um show da Ivete Sangalo? Ou você já foi a algum show da Ivete? Tem alguma cena que tenha te marcado? A Ivete, eu amo a Ivete. Pra mim, assim, o que mais me dá alegria ao ver a Ivete em tom de lembrança foi quando a Ivete esteve ao lado do Silvio Santos num final de Teleton. Ela fez o Silvio, colocou o Silvio no bolso. Amo você, Ivete. Um dia, será que você vai ver esse vídeo? Espero que sim. Eu sou o Fábio do Bullingua Solta da TV e da Internet. E o meu carinho é todo pra você que me acompanha. Por favor, curte esse vídeo, dá o teu like, compartilha. Eu vou amar o carinho recebido da parte de vocês. Enquanto o meu carinho, ele tá garantido. Um beijo carinhoso, ó. Até a próxima.